Então tá aí um lançamento muito legal, o Come P73. Na descrição tem o link de compra dele, tem também os links dos meus grupos no Telegram, com cupons e promoções em smartwatches. Assim que o meu chegar, eu trago pra vocês o review completo e também comparativos com modelos equivalentes. Ok? Uma dica bem legal pra quem quer comprar com estoque no Brasil. Tem o Bip3 Pro, com estoque no Brasil, frete grátis, é uma opção realmente bem interessante aqui no mercado livre. É um preço muito próximo do AliExpress, com esse preço atual, inclusive, acho que é basicamente o mesmo preço. Se não for o mesmo, é muito próximo. Então vale super a pena pra você que quer um smartwatch legal, já com estoque aqui no Brasil. Então vou deixar o link do Bip3 Pro aí embaixo pra vocês. Volto aqui... opa, até enroscou aqui, voltando aqui pro P73. Vamos lá mostrar pra vocês tudo que o modelo tem a oferecer. Como dá pra ver, é um modelo realmente muito barato. Lógico, esse preço é de lançamento, então quando sai do lançamento, o preço sobe um pouco, tá? Mas ainda assim, vai ficar muito barato. Um produto extremamente acessível e com funções aí interessantes. O design também tá legal. Eu gostei que eles trouxeram algumas cores diferentes, né? Pra quem quer um negócio diferenciado. Ó, o videozinho aqui é bem completo, né? Mostrando a resistência do relógio. Diferente esse vídeo. Normalmente as marcas falam, ó, tem certificação militar, ou tem isso, tem aquilo. Mas não mostra nenhum teste. Então no vídeo você tá vendo aí vários testes de resistência e que mostram que realmente o relógio é parrudo, tá? Pra um relógio desse preço é realmente bem parrudo, bem legal mesmo. Aqui nas cores, aí você tem o preto com laranja, tá? E aí tem esse todo preto com detalhes cinzas na pulseira. Tem a pulseira com detalhe laranja. Então tem pra todos os gostos, todos os estilos, tá? Aqui tem algumas funções que o relógio entrega, mas eu vou descer o anúncio aqui. A gente vê com calma na parte de baixo aqui do anúncio. Bateria grande até pra um come, né? 300 mAh, normalmente os comes tem 240, eles tem 300, tanto que isso resulta em uma bateria melhor. Até 10 dias de bateria. Uma tela grande, não é AMOLED, é um TFT, mas 1.9 bem grande. Resolução ok, né? Pro preço tá ok. O legal é que ele tem IP68 e 3 ATM e usa um app diferente. Então provavelmente ele tem aí um sistema um pouco diferente do que a gente tá acostumado a ver na linha Colme, né? A linha Colme vem usando um sistema padrão há algum tempo. Esse aqui, ao que eu indico, tem um sistema um pouquinho diferente. Dois botões funcionais. Aqui no meio dá pra ver que tem um microfone. A pulseira toda trabalhada, né? Bem legal. Uma proposta diferente, né? Normalmente o relógio com essa pegada aqui é relógio redondo. Não tem muito relógio quadrado com essa pegada, com essa proposta. Então isso é realmente um diferencial desse modelo. Aqui algumas funções que estão disponíveis nesse relógio. Descendo aqui eu explico com mais calma na parte de baixo. São mais de 100 modos. A tela, já comentei, uma tela grande. Os dois botões funcionais. A tela realmente é um diferencial. Uma tela aí que chama atenção. Mais de 100 modos que já vem se tornando um padrão aí na linha Colme. Já não é mais uma grande novidade, mas é legal, né? É importante ter aí essa quantidade de modos. E PM8 e 3 ATM, ou seja, resistente à poeira, resistente à água. Então você pode nadar aí com uma certa tranquilidade, tá? Olha, ele traz o menu Colmeia. E um pouco diferente realmente do que a gente vê nos modelos anteriores, tá? O que tu indica realmente é um sistema diferente. O monitoramento é automático do batimento. Ele não informa se tem do oxigênio, mas acredito que não tenha, tá? Pelo preço. Não deve ter automático do oxigênio, apenas o teste manual. E ele tem também o recurso de pressão e tal. Que como eu já comentei, eu não boto muita fé nesse tipo de recurso para relógio de entrada. Porque é um recurso muito avançado. Então o relógio de entrada realmente, mesmo que ele tenha, ele não vai te dar uma precisão, né? Apenas uma referência da referência da referência. Não é algo para realmente se levar a sério, tá? O batimento até dá para levar um pouco mais a sério. Na parte de baixo, simples, né? Aparentemente é uma textura legal, mas simples. Pulseira removível, sisteminha legal de remoção, carregamento magnético. Eu gostei da pulseira. Pulseira com uns detalhes diferentes, né? Uns negócios diferentes aí do que a gente está acostumado a ver. Legal. Para o preço, tá excelente. Aqui o oxigênio, como eu falei, não tem o automático provavelmente. Ele não indica isso, então não deve ter. Enfim, recursos chamadas. Muita gente gosta, então tá presente. Fazer uma chamada, receber uma chamada. A parte de notificações. Com um sisteminha organizado, mas ao mesmo tempo simples. Direto ao ponto, nada demais. Mas, obviamente, notificações do WhatsApp, Instagram e outros apps. Mas, normalmente, esses relógios de entrada tem apenas o ícone dos principais apps. WhatsApp, Instagram, às vezes o Telegram, Facebook. Alguns outros apps, YouTube e assim vai. Às vezes o ícone não aparece. É uma coisa que é normal nesse tipo de modelo. Player de música. Obviamente, não tem memória interna para músicas, tá? Apenas um player de música com volume, passar a música, nome da música. Aquela coisa mais básica. Enfim, bateria grande, como eu falei. Um diferencial aí para o modelo. Interessante mesmo. E aqui as medidas. Não é um smartwatch gigantesco. Também não é um smartwatch minúsculo. É um tamanho médio, né? Até um pouquinho menor do que o padrão aí para um smartwatch médio. Então, é bom para quem tem um pulso médio para baixo, tá? Não é um relógio tão grande. Mas, enfim, veja as medidas aqui e compare aí com o seu pulso para ver se fica bom para você. Aqui algumas informações técnicas. Ele não é tão leve assim. Mais ok, um peso ok. 40 gramas já com a pulseira. Legal. E aqui o design novamente. Ele tem aí as cores extravagantes para quem gosta de um negócio mais chamativo. E tem também uma cor ali mais discreta, né? Para quem não quer chamar tanta atenção. Então, tem aí para todos os gostos, todos os estilos, tá? Legal, né? Como IP73 com um visual diferente. Como eu falei, esse tipo de visual, esse tipo de estilo de smartwatch fica mais aí para smartwatches redondos. Dificilmente a gente encontra um smartwatch nesse estilo. Um visual mais parrudo, um smartwatch mais resistente. Pelo menos aparentemente, com um visual quadrado, tá? Então, é uma coisa diferente. Uma coisa realmente que você não encontra tão facilmente aí no mercado, tá? Então, como IP73 te traz algo aí fora da curva, vamos dizer assim, por um preço extremamente baixo. Isso que eu nem testei aqui, né? Tem cupons aqui, tem a promoção. Sai ainda mais barato. Tem cupom de R$20,00 mais a promoção. Nossa, vai sair muito baratinho. Vamos até testar aqui. Que eu esqueci de fazer o teste antes, ó. Daqui a pouco a promoção acaba, então não vai ter todo esse desconto, tá? Vai subir o preço. Mas como eu falei no início, vai ser barato ainda. É um relógio muito barato, muito agressivo de preço. Então, assim, tá bem interessante pra quem quer um smartwatch baratinho e diferenciado. Uma coisa que eu não comentei, eu vi agora, ó. Ele tem a certificação IP68, que é excelente, tá? Excelente. Então, teoricamente... Teoricamente, não. Na verdade, eu comentei. Tô viajando, tá? Perdão. Eu comentei antes que tem o 3ATM e IP68. Esqueci desse detalhe. Mas, enfim. É muita informação. Você acaba esquecendo de alguma coisa, tá? Mas, resumindo aqui, então, ó. Tela 1.9. Você tem os botões em metal. Em volta é plástico, mas os botões são de metal. Aqui os modos que ele te oferece. Mais de 100 modos. IP68 com 3ATM. Chamadas. Bateria, né? Dá pra chegar aí, teoricamente, até 10 dias. Monitoramento, né? Do batimento. Oxigênio. 100 modos que eu já comentei. Monitoramento do sono. Não vai ter aí o sono REM. Que pra faixa de preço, ok. É perdoável. E mais de 100 watch faces pra você baixar. Então, o conjunto tá bem legal por esse preço. É muito barato. E boas funções. Beleza? Na descrição tem os links. Também tem o link da dica aí do Bip 3 Pro. Com GPS. 5 ATM. 14 dias de bateria. Pra um preço bem legal com estoque já no Brasil. E os links aí do P73. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.